O item B dessa questão 6 pede a função massa de probabilidade de uma variável aleatória para um tempo n0, certo? Então a gente tem para um tempo n0 arbitrário, eu escolho n0 pode ser 5, 4, eu quero ver quanto é a função massa de probabilidade dessa variável. Eu acho essa questão bem interessante, inteligente, ela é a questão 9.3 de uma das edições do livro do Leão Garcia, e aí vê se vocês concordam. Me digam qual é o valor de n0, digamos que seja 3. E os valores que você observa em qualquer instante de tempo são 1 ou menos 1, certo? E como a moeda não é viciada, é meio de chance para cara e meio de chance de coroa. Então se você tem infinitas realizações do processo, vai com exatidão observar metade das vezes o valor de menos 1 e a outra metade o valor de 1. Então a função massa de probabilidade para qualquer instante n igual a 0, ou n igual a n0, vai ser menos 1 com uma massa de probabilidade meio e 1 com uma massa de probabilidade meio. Já que é uma função massa de probabilidade, a variável aleatória é discreta, assume só o valor menos 1 e 1, então a gente pode ler diretamente a função fornece as probabilidades de uma maneira direta, não é uma função densidade de probabilidade. Então se eu colocar aqui na abcissa os valores possíveis, para qualquer instante n0 é menos 1 e 1, cada um com uma massa de probabilidade meio. Então se eu colocar aqui na abcissa os valores possíveis, Obrigado.